Você que se liga na Globo, falamos ao vivo do Mineirão, o palco da decisão da Copa do Brasil na sua 30ª edição. 60 mil pessoas estarão aqui nesse clima. Aí está a fiel torcida corintiana. Do lado cruzeirense aquela expectativa para bater inclusive o recorde de público. Começa a decisão desta que é a 30ª edição da Copa do Brasil. O prêmio é especial. O time campeão vai somar 64 milhões de reais de premiação. O Corinthians está buscando o tetracampeonato da Copa do Brasil, o último em 2009. E o Cruzeiro é o atual campeão. Repete a sua presença na final. Jogadores do Corinthians aí no aquecimento e Fagner está confirmado na lateral direita. Sai jogando Fagner, homem de Copa do Mundo. Já já nós voltamos no clima da decisão direto de Belo Horizonte. Futebol na Globo, aqui a emoção. Oferecimento Itaú. Leia para uma criança ser o que quiser. Vivo Pré. Chegou o Giga Chip com internet em dobro. Skol Rocks. A Skol com lúpulo arredondante. Gelol. Tores do dia a dia. Renove-se com Gelol. Chevrolet Cruze. Um carro como todos deveriam ser. E Clear Shampoo. A capa de fez com a caspa.